A CIDADE NO BRASIL Me perdoa por ter afastado você de mim. Perdão, mas você era um menino sadio e forte. E o seu irmão era muito fraco. Seidíssimo, mãe. Eu sei que... se você não tivesse cuidado tanto dele, ele teria morrido. Sempre foi um filho tão bom, Luís Davi. Apesar de ter uma mãe como eu, você foi o melhor filho do mundo. Cassandra. Você tem parnê para gastar aos montões, se quiser, até o fim dos seus dias. De que me serve isso? Se não tenho a ele. Se queixas, Shay? Outras estariam prontas para aproveitar a vida. Eu teria trocado tudo. Por umas migalhas do amor de Randu. Um cigarro não dá migalhas de amor. Será inteiro. Digo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Nesta vossa, eu venho de casa. Tchau, tchau. Não pode me expulsar assim. Você está muito enganado. E afinal de contas, quem é você, cara? Se nem ao menos foi mencionado na herança. Não, tem razão. Eu nem sequer fui mencionado na herança. Mas eu não estou falando em meu nome, Chabelle. Estou falando em nome de... Dessa aí? Ah, claro. O marido defendendo a grana da sua mulherzinha. Cale a boca! Eu não permito que você me falte com respeito desta maneira. Eu acho melhor vocês andarem com cuidado comigo. Porque eu não sou boba. Eu conheço os meus direitos. E estão enganados se pensam que vão se livrar facilmente de mim. Olha aqui, Chabelle. É melhor você calar essa boca. Porque estou te aguentando muito, muito mais do que eu posso tolerar. Eu sou a neta da única dona de tudo. Eu vi os papéis do testamento. E eles estão comigo. Estão em meu poder. Todos os bens da vovó. O dinheiro e as terras são meus. Tudo. Eu sou a única neta dela. Unicamente eu. Unicamente eu. Tudo isso mudou muito, Chabelle. Tudo isso mudou muito. Permita dizer-lhe que desde que mamãe confessou, os únicos herdeiros de toda a fortuna somos Cassandra e eu. Mentira. Isso não é verdade. É mentira. A mim cabe legitimamente a parte que correspondia à mamãe como viúva do Alfonso. E a Cassandra? Pertence toda a fortuna por ser ela legitimamente a neta de Alfonso Aroxa, a única descendente direta dos Aroxa e filha de Andreina. O meu pai iria herdar tudo. Era ele quem iria herdar tudo. Mas isso não aconteceu. De qualquer maneira, tem que ter alguma coisa pra mim, porque eu sou filha dele, eu sou a filha do Inácio. Você não foi reconhecida legitimamente. Mentira. Isso não pode ser. É mentira. Apenas querem me tirar tudo pra dar pra ela. Isso não dá certo. Você acha que eu seria capaz de brincar com a última vontade da minha mãe morta? Me acha capaz disso, hein? Que sou capaz de brincar com uma coisa tão sagrada? Sabela, o que o Luiz David está te dizendo é verdade. A Hermínia ultimamente tinha ficado contra você e você sabe. Por culpa da minha mãe, a vovó ficou contra mim quando... quando ficou sabendo que ela tinha matado o filho dela e quando a Rosaura empurrou. Mas... mas ela é uma pessoa e eu sou outra. Eu não tenho por que pagar por isso. Não podem, não podem, não podem me fazer pagar pelo que ela fez. Não podem fazer isso. Ninguém a está castigando por ser a filha da Rosaura Chabela. Está sendo castigada por ser como é. Não está sendo condenada pelos crimes, pelos delitos que ela cometeu. Está sendo castigada pelos delitos que você cometeu, que foram em menor grau, é verdade? Mas se continuar como está, vai terminar no mesmo abismo, cheio de rancor, de violência, de crimes em que se afundou a sua mãe. Não pode ser. Não pode ser. Ninguém pode me tirar daqui. Não podem me expulsar daqui. Sinto muito, Chabela. Mas tem que ir embora daqui. Não tem outra saída. Mas é que eu não tenho família. Eu não tenho para onde ir. Você não está sozinha neste mundo, Chabela. Você tem uma tia que é o seu avô. Lembre disso. Mas é que... É que eu não sei fazer nada. Eu não sei como me sustentar. Eu não sei trabalhar. O que eu vou fazer? Não me expulse, por favor. É uma crueldade. Não pode me expulsar assim. Por favor. Tenham piedade de mim, por favor. Há muito dinheiro. Vocês têm muito dinheiro. Você tem bastante. Você já ganhou por você mesmo bastante. Não pode me botar na rua sem um centavo. Não. Cassandra, um pouquinho. Eu só te peço uma parte. Tem algum dinheiro em casa? Eu me conformo. Eu me conformo com isso. Sinto muito, mas não pode ser. Eu sou sua sobrinha, Luiz Davi. Apesar de não ter sido reconhecida. Eu sou sua sobrinha. Só agora você se lembra que é minha sobrinha, Chabela. Nunca teve um gesto de carinho comigo. Nunca. Somente agora. Agora. Para pedir e conseguir o que deseja. Só por isso. Não é justo. Não é justo que me joguem assim na rua. Desamparada. Não, Luiz Davi. Dê o que ela está pedindo. Por favor. Dê pra ela. Por favor. Não, Cassandra, não. Sinto muito. Sei que Chabela uma vez te expulsou daqui. Quando a trouxeram ferida para esta casa. Quando todos ainda pensavam que você fosse uma pobre garota cigana. Não seja mal comigo. Não seja mal. Eu sei que ela te humilhou. Que te humilhou. E que atormentava você. Luiz Davi, eu não me lembro mais dessas coisas. Eu não guardo essas coisas em minha mente. Pode acreditar que eu sei, Cassandra. Eu sei. E digo que é muito duro eu ter que fazer isso. Mas a Chabela tem que aprender a sua lição. Essa foi a última vontade de mamãe. E assim será. Uma lição de humildade. Para que aprenda que na vida... A mesquinharia. O orgulho. A ambição desmedida. Qualquer tipo de sentimento mesquinho que possamos ter. Em lugar de nos engrandecer. Só nos fazem diminuir. E talvez algum dia. Se ela mudar. Se é que muda algum dia. Então eu reconsiderarei minha atitude. E mudarei minha decisão sobre isso. Mas o que eu vou fazer? Para onde eu vou poder ir? A quem eu vou pedir ajuda quando sair daqui, Luiz Davi? Veja se existe algum tipo de afeto ao seu redor, Chabela. Procure. Norma. Ah, eu sinto muito, Chabela. Mas você tem que compreender que eu não posso te acolher na minha casa. Não, não, não. Nada disso. Todo mundo sabe de quem você é filha. E você sabe. Que todo mundo ficou sabendo do escândalo. Portanto, me desculpe, mas... Além disso... Ah, acabei de me lembrar que tenho um compromisso. Só tem gente esperando por mim. Até logo, crianças. Tchau, tchau. Ah, pronto. Fique calma, meu amor. Calma, não sofra por ela, ouviu? Escute. A Chabela... A Chabela está tendo o que merece. E é a única coisa que, honestamente, pode fazer com que ela mude, acredite. Ouviu? Tá bom? Bom, vem. Vem. Vamos ver agora aquele retrato da sua mãe. E espero que a ternura que sinta ao vê-lo... Apague este... Este momento amargo, este momento feio que... Que você teve que presenciar, tá bom? Sim. Vamos. Vamos. Dorinda, já estou pronta. Vamos. O Tomás ainda não desceu. E também temos que esperar o Simón. Todos iremos juntos para velar a anciã. Certo. Mas eu acho que você não vai conosco, Gemma. Por quê? Porque no livro do destino eu vejo os passos de uma pessoa muito importante que se dirige para você. Mas, Dorinda... 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 Lília Rosa... Isso mesmo. Sou eu. Adivinha por que eu vim aqui? Não sabe por que eu estou aqui? Não adivinha? Não. Já que você recusou o meu pai, eu mesma vim te buscar, Gemma. Talvez... Eu devesse ter feito isso desde o princípio. Desde que eu li aquela carta tão bonita que você escreveu. Pedindo a ele que voltasse para a minha mãe e para mim. Talvez... Eu devesse ter saído correndo para buscá-la. Pegar a sua mão e levá-la comigo. Mas... Não dava tempo, sabe? Eu o alcancei quando estava quase subindo no avião. Por pouco, ele não vai embora. Mas eu o trouxe. E não deixei que fosse para longe. E eu o trouxe... Não somente... Para o meu carinho... Mas para o seu também, Gemma. Lília Rosa... Lília Rosa... Para as duas... Para formar de novo... Aquela família... Da... Da qual você... Falava tão bonito... Mas é que eu... Você vai ocupar o lugar da minha mãe... Porque é tão boa quanto ela, Gemma. E eu sei que... Que eu vou aceitar e... Vou amar você como uma verdadeira mãe. Filha... 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 Querida... Sim. É isso que eu desejo ser para você... Uma filha, Gemma. Já que Deus... Levou a minha mãe... Eu sei que você vai me dar... Toda a ternura... Os conselhos... E a ajuda que ela teria me dado. Sabe... Eu sempre vi você um pouco... Um pouco como minha filha... Como uma filha com que... Com o que eu sonhava e que não podia ter. Pois você já tem. Você já tem. Meu Deus. Sabe... A minha mãe... Ficaria tão contente se nos visse... Porque um dia ela me disse... Lilha Rosa, se... Se algum dia... Algum dia me acontecer alguma coisa... Eu sei... Eu sei que não vai me acontecer nada... Porque eu sei que... Que eu não tenho nada ruim... Mas... Você sabe como são as coisas da vida, não é? Bom... De repente a gente fica doente... E morre... Mamãe... Não diga isso. Tá bom. Mas sabe o que é, meu amor? Eu gostaria muito... Vem mais pra cá. Eu gostaria, meu anjo... Que a gema ocupasse meu lugar. E que você gostasse dela assim como de uma mãe. Ela não sabia que estava pra morrer... E foi embora sem saber. Preste muita atenção, Lilha Rosa. Eu... Eu me intrometi no meio deles... E sempre pensei que... Que a gema merece toda a felicidade do mundo. Isso mesmo, meu amor. E é por isso que... Que eu não me importaria... Se ela ocupasse meu lugar. A Ofélia sempre foi tão boa... Tão nobre. Eu... Eu não... Não podia... Aceitar o desejo dela. Porque eu sentia... Muita coisa aqui dentro, gema. Muitas coisas que me machucavam. Mas desde que eu li a sua carta... Eu percebi que... Tinha sido... Muito injusta com meu pai e com você. Principalmente com você, gema. Que o aproximou de nós. Renunciou a tudo. Que se sacrificou... Pela minha mãe e por mim. Você sacrificou, gema. Suas ilusões e... O seu amor. Lília Rosa. Lília Rosa. Era o justo. Era o que eu devia fazer, meu amor. Mas, gema... Nem todas as mulheres... São capazes de fazer uma coisa dessa. Eu sei o que é estar apaixonada. Claro, agora que eu tenho meu marido, Glinka. E além disso... Você não tinha nada. A minha mãe sempre me dizia... Que você não tinha nada de verdadeiro na vida. Mas agora você tem... Tem uma... Coisa bonita. Como escreveu em sua carta. Um lar, Lília Rosa. Um lar. Pessoas para se amar. Pessoas que... Que sofram as mesmas tristezas e... E desfrutam as mesmas alegrias e... E lutam e se apoiam umas nas outras. Uma família. É isso que eu quero. Um lugarzinho junto de vocês. Junto de Roberto, da Elvira, do seu filhinho e de Glinka. É isso, Lília Rosa. Uma família. Minha família. Minha família, Lília Rosa. Toma. Toma isso, Simon. Estão vencidos. Sim. Entre. Chegou bem a tempo, Ieritza. Estamos exatamente fazendo uma limpeza aqui... Para deixar tudo em ordem para você. Eu rasguei todas as faturas velhas... E as outras, as que estão pendentes, estão aqui ao lado. E... Bom, enfim... Pode começar a trabalhar como dona. Quando quiser. Quando desejar. Esta é a sua cadeira. De hoje em diante... Este vai ser o seu posto. E... Como... Como administrador. Como eu era com o Randu. Eu te ajudarei e cumprirei... Todas as ordens que você ache... Que sejam convenientes. Minha primeira ordem será a última, irmão. Eu só darei uma. E será essa. Não estou entendendo. Qual é? Quero que você chame aquele homem. O que sabe preparar os papéis. Para ceder a parte que me corresponde. Quero passá-la por inteiro para o seu nome. Para o meu nome? Mas, Ieritza... Renuncio a tudo. Vou embora. Mas o que é isso? Você ficou louca? Você não pode fazer isso. É uma grande fortuna. Eu sei. Mas não a quero. Simon, por favor. Convença você e fale com ela. Ieritza, eu acho que você... É inútil o que vocês falem. Já estou decidida. Me senti orgulhosa e honrada... Quando o Char me deixou o seu dinheiro. Como se eu fosse a mulher dele. Mas eu amava o Char. E não as suas riquezas. As riquezas amarram. E um cigano não quer estar preso. O que pensa fazer? Ir embora. Nada mais me prende aqui. Começarei de novo a vida errante. Mas com quem? Como? Não se preocupe com isso, Tomás. Sempre haverá um circo que receba o Machai... Que saiba dançar e ler a sorte das pessoas. Vou procurar. Até que um cruze no meu caminho. E com ele irei vagar pelo mundo. De cidade em cidade. Conhecendo outras pessoas. Subiu dos céus. Faça isso logo, irmão. Quero ir embora. É como se de repente... Tivesse nascido asas em meus pés. Com licença. Eu não entendo. Eu sinto, Tomás. Eu sim. É uma cigana. Pois é. Vá embora. Eu ainda não disse a Dori ainda. Não sei como ela vai reagir... Diante dessa loucura da Iaritza. Tomás, e... Você acha que existe alguma maneira de convencê-la? Não sei. Não. Acho que não. Mas enfim... Falaremos disso depois porque... Aí fora tem um carro me esperando... Para ir ao velório da Dona Hermínia. Você vem conosco? Não. Eu vou esperar o Luiz Davi porque... Porque ele vem me buscar. Não deve demorar a chegar. Ah. Bom... Eu já vou então. Nos vemos lá. Marique, eu pensei... Você está esperando agora o Luiz Davi, não é? Sim, sim, o Luiz Davi vem me buscar para irmos onde ia a Hermínia. Sei, eu estou vindo de lá, estive um momento lá e... Eu queria que você dissesse a ele, por favor, que eu estive lá para que não pense que eu não fui, porque... Bem, porque... Porque num momento como esse devemos deixar de lado todas as diferenças. Além disso, eu acho que não existe neste momento uma pessoa... Mais aborrecida e mais... Cheia de vergonha do que eu. Não, Marique, eu não penso assim. Não, por favor, eu te peço que não me desculpe, que... Eu sei que não tenho perdão, estive a ponto de destruir a sua vida, Cassandra. Por agarrar-me a uma mentira em que eu acreditava. Você era sincero, você acreditava nela. Não sei, não sei até que ponto. Quer dizer, o que eu fiz foi me enganar e tentar me convencer de que o Luiz Davi era mesmo culpado da morte do seu irmão. E... Talvez tenha feito isso porque me convinha para separar você dele. Sim, mas... Construir entre vocês dois um muro que se tornasse intransponível. Marique... E sobre o bebê? Você se lembra quando ele disse que o Luiz Davi era o culpado da morte do seu filho? Era mentira. Tantas vezes o Roberto me repetia que aquela pobre criancinha já estava... Destinada a morrer prematuramente e por seu estado físico e... Ele voltou a repetir quando escutou no tribunal que eu usei esse argumento contra o Luiz Davi. Em sua fúria para prejudicar e acusar uma moça inocente, Ele arrastou numa viagem de loucuras. Uma viagem, meritíssimo, que custou a vida de um filho pequeno da minha cliente. E para se salvar, esse homem também é culpado da morte de um menino. Você sabe muito bem que isso é falso, Marique. Essa criança ia morrer prematuramente. O Luiz Davi não teve culpa de nada. Bem, aquela criancinha morreu naquele momento, naquelas circunstâncias e... E também... O Luiz Davi é culpado de muitas coisas, uma a mais não importa. Não sei, eu estava obcecado, estava cego. E fui desonesto. Eu fui muito injusto com ele, com você e... E comigo mesmo também. Olha, eu pensei muito antes de vir falar com você. Pensei sobre isso muito, muito. Porque... Eu nem ao menos me atrevo a pedir perdão. Mãe, Rique, eu... Eu te devo muito, muito. Por esse amor que... Que você sente, talvez tenha cometido um erro. Mas você me deu muitas coisas boas. Coisas pelas quais eu vou estar sempre agradecida. E que nunca, nunca vou poder esquecer. É ilógico, você não pode... Você está agradecida? Tem alguma coisa que agradecer a mim? Mãe, Rique... Para mim, você foi... Foi um consolo. Você foi... Foi um apoio. Você se lembra da primeira vez que me viu? Não, não. Não se assuste, por favor. Por que você está chorando? Por que você está chorando assim? O que houve? Vamos. É que... É que eu... Não, não pode ser. Não, não, não. Seque essas lágrimas com o meu lenço. Eu sei que eu tenho um lenço. Aqui está. Vamos ver. Assim. Viu? Não, mas se continuar chorando, o meu lenço vai ficar ensopado. Por favor. Vamos, enxuga os olhos. Porque senão, vou ter que espremer-lo como um bórum de chão. Mas como? Você com esse rostinho tão bonito, o que você quer? Ficar feia chorando, hein? Você me ofereceu seu peito. Seu peito para... Para que eu me refugiasse nele. Quantas lágrimas. Eu... Eu derramei em seu peito. Quantas vezes me refugiei nele. Cassandra, eu... Manrique, você sempre acreditou na minha inocência, sempre. O Luiz Davi duvidava, você não. Isso para mim é uma coisa muito importante. Quando... Quando ninguém acreditava em mim, quando todo mundo estava contra mim, você... Você sempre estava lá para me defender com... Com sua fé, com sua paixão, com seu amor. Eu? Não. Olha, isso... Isso apaga tudo. A única coisa que eu lamento é... É não ter... Não ter podido que eu respondera a esse amor tão lindo que você me oferecia. Manrique, eu... Eu sempre amei o Luiz Davi. Eu sei. Escute. Eu quero que você saiba que... Que eu não guardo nenhum tipo de ressentimento contra você. Nenhum tipo de rancor. Eu quero é que... Que você fique tranquilo. É verdade. E o que eu desejo é que... É que encontre uma garota que... Mereça esses sentimentos. Esse tesouro tão grande que você tem como sentimentos, Manrique. Que te ame como você merece. E que te faça feliz. Mas que coisa... Crega, meu filho. Mas onde está a Líria Rosa? Mas que ideia foi essa de sair agora? Foi buscar uma coisa muito importante, vovó. Muito importante. Mas pode-se saber o quê? Já vai ver. Já vai ver quando ela trouxer, vovó. Fique tranquilo. Mas se eu não entendo, temos que revelar aquela senhora. Bem, escuta. Logo que chegar, me avisa. Eu vou terminar lá dentro. E que ela se vista para sairmos rapidinho, viu? O que você a trouxe? Viemos correndo, meu Deus. Onde ele está? Em seu quarto. Triste e pensando. Mas logo vai se alegrar quando vê você. Não é mesmo, Glimca? Anda, Gema. Vai lá no quarto, vai. Anda, vai lá ver ele, Gema. Mas, Líria Rosa. Anda, Gema, por favor, vai. Então vamos as duas. Não, não. Assim não. Você sozinha. Anda, vai. Você imagina o meu pai? A alegria que ele vai ficar quando ver você. Ele vai pensar que está sonhando. Vai esfregar os olhos, vai se beliscar para ver se é verdade, tia. Não. Não, não. Vocês estão tomando isso como se fosse uma travessura. Mas eu não. Eu penso que deve ser algo sério. Por que não avisam a Elvira para que venha? Não, Gema. Não. Nós queremos que seja assim. Que seja uma surpresa. Anda, vai, por favor. É isso. Vai ficar tímida agora, tia. Vamos, vamos. Anda, anda. Não, vai. Bom, nós vamos ter que empurrá-la, Glint. Não, deixa aqui. Eu empurro, eu empurro. Vai, vamos, dois. Ai, meu Deus. Esses meninos. Vai, seu palco. Vai, seu palco. Ele vai escutar. Tem que ser uma surpresa, hein? Isso. Vai entrando, vai entrando, tia. Vai. Isso. Eita. Ai, que bom. E ela entrou. É. Ai, que bom. Nós já vamos, Lília Rosa? É você. Por favor. É você mesma. Sim, meu amor. Sim. Roberto, meu amor. Você... Você veio. Está aqui. Foi ela. Ela foi me buscar e me trouxe aqui. Quem? Lília Rosa. Minha filha. Sim, sim. Ela me trouxe, Roberto. Me fez entrar. E o Glicca também. Como duas crianças me empurravam e queriam que eu entrasse. Que entrasse para te fazer uma surpresa. E conseguiram? Você nem imagina a surpresa que eu tive, meu amor. Sabe, meu amor... A Lília Rosa me disse que... Que pode chegar a me amar. Como a mãe dela. E que você e eu... Devemos estar juntos e felizes. Eu lhe disse. Eu lhe disse. E você não quis me acreditar. Eu tinha medo, meu amor. Tinha muito medo. Mas agora não. Agora não. Meu amor, se tivesse ouvido as palavras que me disse. Me abraçou e me deu um beijo. Gemma. Gemma. Finalmente. Será... Será possível... Que afinal teremos ao alcance de nossas mãos... O sonho que parecia que nos tinha escapado. Será possível. Será possível, meu amor. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Você está aqui. Está aqui, fortemente apertada em meus braços. E ainda não posso acreditar. Está vendo? Já não quero ir daqui. Não quero ir embora. Quero que me abrace. Me abrace assim. Me abrace assim. Forte, forte, forte. Que eu sinta o seu coração. E você o meu. Escuta. Está escutando. Parece estar dizendo um para o outro. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo, meu amor. Gemma. Sim. Gemma. Eu tenho desejado tanto este momento. Já parecia tão inalcançável. Parecia já tão inalcançável, Gemma. Meu amor. E no entanto... Aconteceu. Finalmente. É. Amém. 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 Ah, meu Deus, é verdade. Pensou que fosse mentira, vovó? Aí estão eles. Eu a trouxe. Eu mesma fui buscar. Virgem santíssima. Que alegria, meu filho. Meu Deus. Elvira, Elvira. Foi a Lilia Rosa que a trouxe para mim. Eu sabia que ela faria. Ela é muito boa. Assim juntos. Os dois. Agora sim somos uma família, não é? E quero que sejamos uma família muito feliz. Muito feliz. Muito feliz. Eu, eu, eu... Eu, eu, eu... E você do o o o o o o o o, eu, eu... Eu, 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 eu... Transcrição e Legendas Pedro R.